E aí galera, começando mais um vídeo aqui no sol Deus do céu, tá sol Saiu, agora ficou melhor, tava até mirando a câmera errada Cheguei aqui no estúdio agora Tá quente gente, aqui tá quente Vou lá dentro Parece que Paulo Longo tá lá, junto com o Azulinho também Vou começar uns trabalhos que eu tenho pra fazer Gente, tá quente mesmo Meu amigo Ó o sol Eu vim aqui pro estúdio que eu tenho que terminar os trabalhos É, tem bastante coisa pra terminar Tem esse trabalho que veio de Azulinho Que a gente tem que finalizar ele hoje Então tá perto já de terminar Tem a música de Elifas com participação minha Que a gente tem que terminar também Pra tá pronta quinta-feira Tem o clipe de Léo Zera e ZL Também que a gente tem que finalizar E entre outros trabalhos que tem por aí Então tá corrido gente, tá corrido Eu vou terminar isso aí Hoje eu creio que eu termino mais uns Dois ou três trabalhos E começando um vídeo aqui Mais quente, viu E o Zé peteu o pau Na penicência de Maria Bora Paulo Aí Paulo ganha E o Zé empurrou o pau Na penicência de Maria Trabalhar, bicho, cadê? Essa música é de Valby, pô Trabalhar, bicho Trabalhar, bicho Trabalhar Trabalhar, pô Trabalhar, pô Só calibrando Calibrando aí Eu trabalhando E o menino aqui só Brincando Galera, eu tô aqui com um dos maiores sanfoneiros do Brasil Meu amigo Meu amigo Paulo Lombo Paulo Lombo Eu fiquei pensando Cadê o sanfoneiro? Ele é o sanfoneiro Espera aí Espera aí Você vai ver Vai se preparando aí Bota logo uma doce Espera aí que vocês vão ver agora Espera aí Calma Aqui Bora lá Espera aí Paulo Lombo É irmão de Flávio José Pra quem não sabe, gente Aqui, ó Eita, poxa Tá meio difícil Mas bora Bora, Paulo Aqui, Paulo Aqui É a rola É, não é profissional Aí É, é, é Aí, é É, é Bora lá Deixa eu te ajudar Que eu sou teu hold Segura aqui Só pra filmar Só pra ver 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 Quero é ficar rio Ih, você vai ficar rio Eu quero é ficar rio Esse negócio de tocar Rá com uma porra Esse negócio de tocar Rá com uma porra Esse cara Já toquei guitarra Viola Vamos cavar aqui Já dei aula de teclado Já toquei teclado Rá com os carros Eu não tenho mais saco Não, mano Calma Tenha calma Tenha calma Eu quero é ganhar dinheiro agora Espera aí Espera aí Tenha calma Deixa a gente ligar aqui Vai dar certo Isso Segura de novo Aqui Maior sanfoneiro do Brasil Dois netos Se ligou isso Olha Pressão Agora Eu não sabia Como tocar sanfoneiro Você estava preocupado Com a galera O sanfoneiro que não estava Lá acompanhando Arrumei um pra você Resolviu ou não Resolviu Solução de todos os problemas Solução de todos os problemas Quem é o sanfoneiro que está com teu? Tu Agora A partir desse momento É você que está com ele Contrato fechado E assinado embaixo Com vocês Paulo Long Irmão de Flávio José Vou parar meu carro Na frente do cabaré Vai ser muita mulher Vai ter muita brita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara Que alugou o caminhão Tá encheio de rapariga Eu vou parar meu carro Na frente do cabaré Vai ter muita brita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara Que alugou o caminhão Pra encher De rapariga Olha Chama lá pra ser É Três anos na boca Tá contratado? Tá contratado Assinado o contrato Assinou o contrato contigo Já arrumei isso Agora é 50% Do que tu ganha amigos Eu que desenrolei pra tu Sei que você está pegando Porque está me perdendo Mas eu não estou nem vendo Chama Esse daí Deu aula pra Flávio José Faz isso não Faz isso não Quebrando tudo aqui Eita Levando a brincadeira Isso aí A gente brinca aqui Tira muita onda Vim pra aqui pra fora Agora fiquei com frio Vocês acreditam nisso No começo do vídeo Eu estava reclamando do calor Realmente está muito quente Só quando a gente vai lá Pra dentro do estúdio É muito frio Pelo menos eu acho Muito frio E quando a gente sai aqui pra fora Está muito quente Às vezes tem dia Que não está tão quente assim Olha só como está Muito quente Mas agora estou de boa aqui Estava com frio Aí eu vim pra aqui pra fora Está tranquilo Está um clima agradável As mãos estão geladas Mas está quentinho Está bom Saindo agora do estúdio Almoçar, comer Já são acho que 12 Quase uma hora Já são 12 horas Quase uma hora não São 12 horas e 5 minutos Voltei Vem pro estúdio Já estou aqui com o meu amigo Ele foi júnior Olha o que ele trouxe pra aqui Top Vamos ajeitar Ele quer que Conectar os cabos aqui Pra gravar Vamos embora Está ali Homem de negócios Produção Música boa Música boa Graças a Deus Terminamos Deu certo ali Foi júnior Graças a Deus Muito obrigado Terminamos Agora você tem um estúdio em casa É Fazer os projetos Se Deus quiser As músicas As facilidades Muito bem Louvores Eu ia sempre agradecer a Deus E sempre agradecer a Deus Por suas bênçãos Cá estamos Muito bem Olha aí Já tem um estúdio dentro de casa Já dá pra gravar Já pensou Virar concorrente Por que não Olha a ideia que ele deu Olha aí gente Ficou pronto E hoje aqui Estava Azulinho e Paulo Longa Aqui Grandes músicos Grandes artistas Sou fã dessa galera Batalhadores Um grande compositor E um grande cantor Muito bem E você também Um grande compositor Cantor E o rei das trilhas Com seus olhos Olha quem chegou agora Vixe o diretor Patrão E ele chegou sabe com quem na mão Água Água Aí Calma Calma Ele já bebeu muito por hoje Hoje foi o uísque de manhã Aí nem te chamou Só chamou os caras lá Chegaram de intruso Pegaram minha mesa de sonho Vai embora Depois dessa A concorrente chegando A concorrente chegando aí Comprou a mesa Pra concorrer com o estúdio Ele disse que vai montar um estúdio em casa agora Um prazer Galera Ele acabou de ir embora Também estou aqui Finalizando o vídeo Vou lá pra fora Pra falar com vocês Galera Lembrando pra vocês Que os vídeos estão saindo Toda segunda Quarta E sexta-feira Às 20 horas Então Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhum vídeo Galera O vídeo de hoje foi esse Fique com Deus Beijo no coração de vocês Valeu a quem assistiu o vídeo até aqui Deixa o like Comenta aí Compartilha Se inscreve no canal Você que não é inscrito também Fortalece bastante a gente Valeu, valeu Até o próximo vídeo E aí E aí